Música Oiê, eu sou a Lu, ali atrás está o Caio Nós somos o Viaja com a Lu, sejam bem-vindos ao nosso canal E nós estamos na Islândia Esse é o dia 4, nosso dia 4 aqui Se você não viu os vídeos dos dias anteriores Vou deixar o link aqui na descrição Vocês podem ir lá ver, nós fizemos muita coisa Conhecemos muito lugar lindo Esse é o Urban Bee que a gente ficou Eu vou deixar o link na descrição também Tem um separador de vidro aqui Gente, a Aurora apareceu aqui, ó Bem diferente Foi muito emocionante Vou mostrar um pouquinho pra vocês, vamos lá? Ai gente, essa é a sala do Airbnb Olha essa vista maravilhosa Tem uma cozinha ali Bem equipadinha O Sr. Caio E dois quartos, que nós estamos em quatro pessoas, né? Aí cada um dormiu em um quarto E um banheirão E é isso Música Gente, olha que dia lindo A gente está nesse lugar que eu nem sei pronunciar Um doce que eu não sei pronunciar Na verdade, todos a gente não sabe pronunciar É muito lindo Música Música A gente está indo numa cachoeira agora que chama Skaftafell Ela é muito linda, vocês vão ver E ela fica do lado do Glacier A gente vai fazer um passeio no Glacier amanhã Então fica de olho que vai ser o próximo vídeo do canal O vídeo do dia 5 Aqui não paga pra entrar também Como todos os outros que a gente fez até agora Só paga o estacionamento Dá mais ou menos 750 coroas Deu mais ou menos 4 libras e pouquinho Isso é um vulcão Ah é? É Tá escrito ali que explodiu em 1996 O que exatamente? Essa montanha? É Tem um vulcão ali no meio Tem um vulcão ali no meio É o Glacier Lá em cima Tá vendo? Teve uma erupção em 1996 Depois foi seguido por um flooding Que doida Aí a cidade teve que ser movida E hoje ele está dormente Hoje ele está dormente É Vamos andar de bondinho Tá indo Gente, estamos morrendo Olha lá embaixo Ainda tem mais uma subidinha Dá 1.5km de estacionamento lá Só que meia hora diz que dá Por causa que é subida A gente chegou aqui na Svartfoss Tá vendo? Vocês podem chegar Ali pertinho Na Tem uma ponte Tá vendo? Dá pra ser lá embaixo dela A gente não vai Porque a gente quer ir Pro próximo ponto Senão não vai dar tempo De ir em todos os lugares Que a gente quer ir E essa vista Pra gente já foi se sentir Já é super linda Essas rochas são Rochas de lava vulcânica Que foram Fizeram esse formato E deixar ela super charmosa Aí ó Caio pediu uma pizza de Pepperoni Bacon Queijo E É de queijo E o Lucas pediu uma de queijos Três queijos Gente a pizza nesse país É maravilhosa Já já chegou meu Idalê E olha o que que tá ali De fundo No restaurante Glacier Ó Supinha de vegetais Pãozinho Prova aí amiga Pra gente ver Top É um prato típico daqui Que a gente pediu É peito de ganso marinado Aí vem a geleinha O pãozinho E uma saladinha Pra provar Ó o Lucas tá provando ali A carninha de ganso Conta aí pra gente Como que é a gastronomia O sabor que você está sentindo Olha Bem salgado Cru Bem salgado É salgado É salgado É bem temperadinho né É com tempero de armas Gastronomia sofisticada No paladar Agradece Tá ótimo Então a gente não gostou muito É de muito diferente assim Ó cadê Aqui É por ser cru né Sei lá Mas a gente tem que provar Coisa diferente Depois do país Então a gente pode provar Mas Não é muito bom não A pizza é muito melhor E se você estiver querendo Economizar É uma boa opção Aqui também Porque você pode dividir A pizza é bem grande Fica a dica Vamos A gente está aqui agora Em um lago Que fica no pé do glaciar Sabe aquela região de gelo É um gelo que quase nunca se derrete E aí quando se derrete Ou solta É Forma esse lago aqui E aí tem vários pedaços de glaciar Que se soltaram É É muito lindo Gente Eu nunca vi nada igual na minha vida Gente Tem um cara Ele entrou Não acredito Tá dois graus Meu Deus Meu Deus Fora da água Fora da água É Ai o sol se pôs Gente Que lugar lindo Que lugar lindo Tô de cara Agora a gente vai em uma praia Que fica ali ó Atravessando a rua Tá vendo que tem uma ponte Lá Dá pra ir a pé A gente estacionou aqui Veio aqui Agora vai lá Chama Diamond Beach Também é linda Tem uma exposição de fotografias aqui hoje ó Eu não sei se é sempre assim Cada foto mais Uma mais linda que a outra Do glaciar Da aurora Muito lindo E é isso Esse foi o vídeo do nosso dia 4 na Islândia Fiquem ligados que daqui a pouco sai o vídeo do dia 5 Que nós visitamos uma caverna de gelo E tá muito legal Até a próxima